2, 5, 1 Um dos principais nomes do mercado publicitário carioca transformou as dificuldades do dia a dia e da profissão em um livro de poesias O repórter Leonardo Aque foi conferir e traz aqui Uma noite diferente na vida do publicitário e profissional de marketing Flávio Cordeiro No lançamento do primeiro livro de poesias a presença de amigos, familiares e companheiros de trabalho numa importante livraria de Ipanema, na zona sul do Rio O Flávio é uma figura incrível, muito respeitada pelo mercado publicitário Da mesma forma que o meu hobby é futebol, o hobby dele é escrever um poeta Eu acho que ele vai longe, porque o Flávio não faz nada pela metade O Flávio é assim, ele entra numa coisa, ele entra pra valer mesmo A livraria acabou ficando pequena para a noite de autógrafos Afinal, muita gente queria embarcar na viagem do publicitário poeta A publicidade acaba impulsionando a gente a ter um caminho alternativo E nada melhor que o caminho lúdico da poesia pra você soltar a sua imaginação, a sua criatividade No primeiro livro de poesias de Flávio Cordeiro, o cotidiano de grandes cidades se mistura aos inúmeros desafios do autor em toda a sua vida profissional no mercado publicitário É uma autobiografia poética, eu acho que é um lugar onde tudo é permitido, falar é permitido Na publicidade você tem que ser contido, na poesia você solta Abalo sísmico e outros abalos reúnem pensamentos do autor de uma forma leve e inteligente A gente trabalha muito, a gente tem uma vida social realmente muito intensa Então eu acho que o inusitado aí é a escolha da literatura como válvula de escape Uma alegria muito grande você colocar no mundo um pouquinho de você e você se perder na poesia Porque depois que você escreve, a poesia não é mais sua É de quem acolhe ela, de quem lê, de quem se apropria Beleza né, parabéns aí ao livro do poeta Eu acho que é uma forma de expressão tão bonita né, quando você tem esse talento pra fazer Sargento da Polícia Militar